O nosso querido Anderson John fizesse as honrarias para fazer entre as nossas irmãs. Com muito prazer recebemos, viu? Acabou, mãe? Eu gostaria, em nome da Pelila, as irmãs, sou eu, Elvira Brito e minha irmã Marisa Brito. Agradecemos ao nosso querido amigo Zepe por essa homenagem, que para nós tem muita importância. E eu gostaria de dedicar esse prêmio a uma grande artista que infelizmente não pode estar hoje no nosso meio, a Angelita. Nós estávamos preparando uma exposição junto com ela e nessa semana passada, fecocemente, ela nos deixou. Então, nós fazemos aqui um agradecimento especial a ela também, que foi fonte da nossa inspiração, assim como a Tio Ordalina. As Lás Irmanas só existem pela inspiração e incentivo da Tio Ordalina. Obrigado. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao Arte e Movimento. Bom, eu gostaria... Olha, sejam bem-vindos ao nosso palco. Parabéns. Podem ficar à vontade. Sejam homenageados pelo nosso Arte e Movimento. Hoje são 143. Tudo bem? Oi? Tudo bem? São 143 homenageados nesta tarde. E é com muito carinho, nosso querido Didier Amaral, nossos queridos convidados, por gentileza, façam as honrarias. Grande entrega do nosso Troféu Arte e Movimento para a matéria rima. E em nome do nosso grande evento, em nome do nosso José Pereira, nosso Zepe, passem as suas mãos no microfone. Sejam bem-vindos. Obrigado.